Deus marca encontro com alguém para te dar vitória. O Senhor, Ele fala assim para o teu coração neste exato momento. Alguém vai receber uma visitação de Deus para ter um encontro com Ele, para receber uma nova história, porque você clamou, porque você buscou, porque você orou e Deus manda dizer que Ele vai te honrar neste lugar. Vai honrar as tuas orações, vai honrar a tua busca, vai honrar a tua entrega, Deus manda falar para você que sem resposta você não vai ficar. E tem alguém que vai se render à graça de Deus, porque o Senhor no meio do caminho vai encontrar. Você está entendendo? Tem alguém que está aqui que clamou e disse, Deus, para que algo aconteça na minha vida, primeiro precisa acontecer lá. Para que a minha vitória seja completa, primeiro o Senhor precisa convencer lá. E Deus manda dizer que esse encontro já está marcado. Deus manda dizer para alguém que o encontro já está marcado. Deus manda dizer para você que aquela vida será completamente transformada. Não vai ter espaço para aquilo que o inimigo tem feito até aqui. Deus manda dizer que Ele vai começar a limpar, vai começar a tirar, quebrar toda a corrente. É limpar a maneira de pensar, a maneira de olhar e a maneira de falar. Deus manda dizer que por amor de ti, alguém Ele converterá. Você está entendendo? Declara aí, eu creio na palavra, Jesus. Declara aí, eu creio na palavra, Senhor. Eu creio na palavra. Deus trouxe alguém até aqui para dizer assim, você não tem orado em vão. Na madrugada você tem buscado, na madrugada você tem clamado. Na madrugada você tem dobrado os teus joelhos e Deus manda dizer para você que as tuas orações Ele tem escutado. Aquela pessoa não vai ficar na mão do diabo, não. Deus manda falar para você que Ele está entrando com libertação. Ele diz que a corrente está sendo quebrada e a história está sendo completamente mudada. Não importa o que saiu daquela boca, a última palavra vem da boca do Senhor. Talvez você até escutou, ah, não vem com esse negócio para cima de mim, que eu não vou orar, que eu não vou esse negócio de adorar, não quero saber de Deus, não quero saber de nada a respeito disso. E Deus manda falar para você, te prepara. Porque alguém vai ter que engolir as palavras que falou para você para te machucar. Alguém vai ter que mastigar aquilo que disse. Sabe por quê? Porque Deus vai colocar no altar. Quem disse que nunca ia servir, vai servir. Quem disse que nunca ia adorar, vai adorar. Deus manda dizer para você, você vai olhar com lágrimas nos olhos e vai agradecer. Porque Deus manda falar para você que alguém Ele está indo visitar. Para transformar, para moldar, para mudar. É, para operar um milagre naquela vida. E mostrar que não é do diabo porque você colocou no altar. Deus fala para você que a salvação é para você e a tua casa. E não vai ficar nenhum de fora. Recebe, declara aí. Eu e a minha família tomamos posse. declara aí, declara pela tua família, declara pelo teu marido, declara pelo teu filho, declara pela tua esposa, declara pelo teu pai, pela tua mãe, declara. Ei, em nome do Senhor Jesus, por amor de ti, Deus vai ter misericórdia de alguém. Por amor de ti, Deus vai quebrar as correntes e amarraduras na vida de alguém. Por amor de ti, Deus vai desfazer os planos do diabo sobre a vida de alguém. Deus manda dizer, não vai ficar nenhum de fora. Não vai ficar nenhum de fora. Vai adorar, vai orar, vai glorificar. Vai ser usado por Deus, sim, neste lugar. E te prepara que tu vai ver alguém até a testemunhar. Você está entendendo? Você vai ver alguém dando testemunho. Você vai ver alguém abrindo a boca e falando de tudo aquilo que Deus fez. E uma das coisas que essa pessoa vai falar é das tuas orações. Deus manda dizer, você vai fazer parte do testemunho de alguém. Declara aí, declara, declara. Eu farei parte desse testemunho. Eu farei parte desse testemunho. Tem alguém que o papai está dizendo que está indo em um lugar muito, mas muito sujo. Onde o diabo tem brincado e feito o que bem entendesse lá dentro. Mas Deus manda dizer, vou tirar o que é teu, não vai morrer naquele lugar. Não vai morrer no vício, não vai morrer nas drogas, não vai morrer na prostituição. Deus manda dizer pra você que ele vai tirar, vai libertar e vai limpar. Vai colocar no altar. Deus manda falar que ele ainda é Deus que tira do charco de lodo e assenta entre príncipes. Deus manda falar, prepara aí pra você ver o que é teu assentado entre príncipes. Prepara aí pra você ver o que é teu assentado na presença do Senhor. Prepara o teu coração porque você vai ver os frutos da tua oração em relação a alguém. Deus manda falar pra você. Não vai ficar nenhum de fora. É pra você e a tua casa. O diabo já perdeu essa vida porque ela é do Senhor. Já está decretado. Declara, o inimigo perdeu mais uma. Declara, o inimigo perdeu mais uma. O inimigo perdeu mais uma. Eu profetizo sobre você. Eu profetizo sobre a tua família. Eu profetizo sobre a tua casa. Eu profetizo sobre o teu lar. O inimigo perdeu mais uma. O inferno não vai prosperar. Naquilo que tem tramado. Naquilo que tem arquitetado. Porque o plano do inimigo, Deus já se levantou pra frustrar. O plano do inimigo foi frustrado em uma vida. O plano do inimigo foi frustrado na tua casa. Deus manda dizer pra você. Vai ter uma limpeza e uma libertação completa. Porque Deus é Deus e Ele vai entrar sim com esta misericórdia porque você colocou alguém no altar. Deus vai libertar. Você crê que essa palavra é pra você? Você crê que a tua casa vai adorar? Que esta pessoa vai pra presença do Senhor? E que o inimigo já perdeu porque Deus vai salvar? Declara, eu creio na salvação. Declara, eu creio na salvação. Eu creio na salvação. Você crê em nome de Jesus? Então confirma com muita fé aí nos comentários com o teu. Amém? Amém. Queridos, quero orar juntamente com você. Coloca aí o teu pedido. Coloca aí a tua petição. O teu pedido de oração. Porque Deus vai marcar um encontro com alguém. O que você quer ver caindo por terra na vida dessa pessoa? O que você quer ver Deus libertando essa pessoa? Coloca aí nos comentários que eu quero te ajudar em oração. Amém? Antes, deixa a curtida, compartilha essa mensagem com alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus e o canal de bênção vai ser você. Então deixa Deus te usar. Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome. Deus, queremos te apresentar esta pessoa. Queremos te apresentar esta casa, este lá. Nós cremos que o Senhor é Deus que converte. E essa pessoa não vai morrer na mão do diabo porque o Senhor vai libertar, salvar, vai limpar, tirar do charco de loda e assentar entre príncipes. Não sei o que você tá pondo aí nos comentários, mas eu quero unir minha fé com a sua agora. E quero declarar que aquilo que você está colocando na presença do Senhor é o que você receberá. É o que Deus vai realizar. É a vitória que você vai comemorar. É o milagre que vai chegar. Toma posse desta vitória. Toma posse deste milagre. Toma posse desta bênção. Deus, marca um encontro com alguém pra mudar a tua história. Você crê, toma posse, recebe e entende que Deus, Ele fala contigo. Então, em nome do Senhor Jesus, confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos glórias a Deus. Olha só, marca três pessoas pra ouvir essa mensagem com você hoje. Alguém precisa ouvir a voz de Deus e você vai ser o canal de bênção. Então, deixa Deus te usar. Beijo grande no coração, fica na paz de Cristo, te amo em Cristo Jesus. Amém.